Olá, eu sou Marcelo Teramay, gerente de canais da Gertec. Se você é um revendedor de automação comercial e atua no mercado de supermercados, livrarias, lojas de materiais de construção ou todo aquele comércio que precisa de consultar preço do produto, obviamente você já conhece terminais de consulta, como a Gertec tem aqui três modelos. Você deve se recordar que em 2006 a Lei do Consumidor teve uma alteração, onde houve a obrigatoriedade do uso desses terminais dentro das lojas. Muito bem, de lá para cá, o volume de vendas desses equipamentos aumentou e muito, e se por acaso você atende um desses mercados e ainda não está vendendo terminais de consulta, você realmente está perdendo uma grande venda, um grande faturamento que poderia estar agregando a sua empresa. Eu gostaria de falar que, além desses modelos, o busca preço, o TC505 e o TC504 da Gertec, que antes você tinha disponibilidade apenas na conexão Ethernet com TCP e IP, hoje você pode encontrar também com Wi-Fi, o padrão 802.11.B e G, que é o padrão mais comum de se encontrar e vários estabelecimentos comerciais já utilizam essa tecnologia. Qual é a vantagem de se utilizar Wi-Fi ao invés de uma rede física com cabo de rede? A vantagem é que na hora que você está vendendo para o seu cliente, ele vai economizar na infraestrutura e no tempo de implantação. Por quê? Sem fio, Wi-Fi é muito mais prático, ele não precisa contratar gente para passar cabo por toda a loja. Então, os terminais estão com uma grande potencialidade de vendas pela frente. No ano passado, houve um aumento significativo das vendas em relação ao ano retrasado. São grandes possibilidades de venda para você, além de toda a linha de automação que a Gertec também pode oferecer. Então, a Gertec, se você realmente é uma revenda de automação comercial, você já deve conhecer toda a linha da Gertec. Teclados programáveis, microterminais, pinpad para TEF, pesquisa rápida, que é equipamento para pesquisa de satisfação, display de propaganda, que é equipamento para mídia digital, os terminais de consulta que eu acabei de apresentar e também este para mídia, que é o Smart Mídia, para você conectar a uma televisão, uma TV, um monitor para fazer propaganda, mostrar informativos dentro da empresa, dentro de um supermercado, de uma loja ou qualquer outro segmento. Então, a Gertec tem uma linha muito ampla para você. E a DN está proporcionando para você ter mais conhecimento das linhas que a DN comercializa e você pode, então, ir ao Fórum DN Automação, na sua região, que certamente ocorrerá, e conhecer toda a linha Gertec e tudo que a automação comercial tem a oferecer para você. A Gertec convida, então, você revendedor de automação comercial para vender mais automação comercial. Se você não é uma revenda de automação comercial e é uma revenda de TI, provavelmente você deve estar reclamando de margens das vendas de equipamentos de TI. A automação comercial é um grande filé para você também conhecer e agregar para a sua empresa. Ou se você é de AIDC, também estou convidando para conhecer a nossa linha, porque certamente alguns dos seus clientes vão utilizar os nossos produtos. Estejam todos convidados. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL